E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Helc Que é um dos animes que eu tô curtindo muito e eu quis trazer aqui mais impressões sobre eles Tivemos mais um episódio, episódio 2 aí Que sim, obviamente, não é um episódio encantador, incrível, maravilhoso Mas é muito engraçado, é muito divertido Porque ele é um episódio que tá preparando pra parte boa, a parte que o pau vai quebrar Mas eu tenho que comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo isso Devo te levar aqui no canal bastante conteúdo de anime E pretendo trazer sempre 3 conteúdos por dia Impressões, narração, comentários de novidades sempre 3 vídeos por dia a gente vai ter aqui no canal Essa é a minha promessa, agora eu pretendo trazer isso sempre Enfim, desde a desenha e vamos pro capítulo Como vocês bem sabem, em Helc a gente tem um personagem muito poderoso Um herói que acabou traindo a humanidade E ficando do lado dos demônios Ele odeia os humanos e ele quer ser o rei demônio Pra assim estar junto deles e acabar com a humanidade Destruir a humanidade Mas o mais importante sobre tudo isso é que a gente tem a Vermilha, né? Que tá tentando de todas as formas impedir o Helc de chegar no apoio No seu maior rank e conseguir se tornar o rei demônio Porque não faz sentido um humano chegar naquele local Apesar de que as regras dizem que qualquer raça pode ser o rei demônio Já que o rei demônio ele comanda todos, né? Não tem distinção de espécie E aí se é falado que no caso vai ter uma grande competição Uma competição de cavalos E mano, fazer um negócio pra sacanar com o Helc Que é muito da hora, que é muito engraçado, eu ri demais, velho E o que fazem é simplesmente colocar ali ele para usar um cachorrinho Que é meio grandinho como um cavalo E os outros personagens estavam usando ali como os monstros, os cavalos daquele mundo Só ele que ficou bem bosta, né? E tudo isso como parte do plano pra poder dificultar e fazer com que ele não vencesse E o mais engraçado sobre tudo isso é que ele controla isso facilmente Ele começa a correr junto com aquele bichinho, né? Logo após ele encorajar o bichinho Dizendo que você consegue Eu sei que você ficou com medo dos fogos Mas vai estar tudo certo E o bichinho fica muito focado e eles vão correndo É bem engraçado E como sempre está ali junto deles, né? Ah, aquela elfa negra que é o que parece E também o outro carinha que é o bem rápido, né? Está junto ali com o Helc Sempre chegando nos melhores patamares, nos melhores lugares, né? E a gente vai vendo que as corridas vão acontecendo E no meio de tudo isso Temos ali armadilhas Um monte de coisa que vão tentando fazer Pra poder impedir o Helc de chegar longe Inclusive a Vermelha já está ciente Já está entendendo Que é impossível impedir o Helc Se você não ataca ele diretamente Ele vai dar uma forma de algum jeito De contornar a situação E o que acontece É que simplesmente o Helc Ele faz isso mesmo Tem uma hora que eles vão fazer armadilha Vai explodir lá E aí quando o Helc chega perto O que o Helc faz? Ele voa junto com o cachorro E começa a correr por conta própria Ele não quer nem ficar em cima do cachorro E o engraçado é que não tinha regra Sobre se você caiu do seu cavalo Você vai perder Não tinha isso Se você continuar correndo com ele Levando ele Ou até mesmo sozinho Você pode vencer Portanto que você passe Seja mais rápido Do que os próprios cavalos Que estão ali ao redor E é muito legal ver essa corrida É muito da hora Muito divertida Eu gostei pra caramba Foi bem legal E até mesmo a gente vê Que no final o Helc vence Como sempre Quem fica em segundo lugar É o amigo Ou quase isso dele E em terceiro Tá, eu falei Que não está preocupada com nada Mas o fato importante Sobre tudo isso É que Azurada Acho que é assim que chama Que é um dos competidores Acho que está todo rasgado Tanto ferrado Ele começa a dizer ali Uns planos Umas ideias Pra Vermilion Resolver as coisas Ela quer impedir o Helc De ser o rei demônio E também Ela quer que Resolva esse problema Sobre o Lorde Urum Que foi morto em guerra Defendendo o seu povo Fazendo com que o povo Saísse do reino E evacuasse E O que acontece É que O cara dá uma ideia De levar o Helc E os outros competidores Pra aquele lugar E assim Retomar Aquela Com aquele castelo Inclusive O anime Ele passa Os 5 dias Que tinha Até o exame final E já se prepara Pro exame final Que seria Essa retomada Do castelo E tá lá Todos aqueles Guerreiros Cavalheiros Ali Alados Poderosíssimos Que estão fazendo todo mundo Inclusive não tem humano Não tem ninguém Naquele lugar Simplesmente Os caras chegam E detonam todo mundo Detonam tudo E fica tudo Vazio Inclusive O medo da Vermelha É tão grande Com relação ao Helc Que ele pode se voltar Mostrar que era só Mesmo um espião Que eles dão até Uns anéis Pra que todos Os aliados Ali Não sejam feridos Pelo Helc Caso alguma coisa Aconteça No meio Daquela batalha Enquanto o Helc Se encontra Com seus possíveis Aliados humanos Porque parece Que esses alados Estão vindo Do lado humano Da história E no final das contas Nós estamos próximos A essa batalha E a própria Vermelha Vai pra junto Da batalha também Entra também Nessa situação Pra poder ficar de perto Ficar observando O Helc Ela se fantasia ali De outra pessoa Mas todo mundo Fica desconfiando O Helc Já desconfia Ela é a juíza Da outra vora E até mesmo A Elfa também Fica pensando Mano Isso aí Tá muito errado Apesar que ela Não seja juíza Eu me lembro dela De algum lugar Tem desconfiança Sobre quem é A identidade dela No final das contas Foi um episódio Bem divertido Eu gostei pra caramba Vai ser muita treta Tô empolgadíssimo Pra ver o que vai acontecer Quais são os destinos De cada personagem Como vai ser Essa batalha Espero que seja Bem eletrizante Bem legal Pra gente trazer aqui Minhas impressões Conversar com vocês Sobre isso O que era a sua opinião Aqui nos comentários Beleza? Valeu Falou Fui